Eu peço pra vocês uma pizza e vocês me entregam só uma pizza. Mal acostumado, você me deixou mal acostumado. Um? Só um? Mal acostumado, você me deixou mal acostumado. O Pré da Viva agora tem o Giga Chip. É o dobro de internet, WhatsApp ilimitado e 15 dias grátis. Você vai acabar ficando, entendeu? Vem pro Pré da Viva!